Muito bom dia! Já estamos na metade da semana, hoje é quarta-feira, e nas igrejas adventistas do sétimo dia, à noite, nós teremos o culto de oração. Procure uma igreja adventista e vá lá colocar os seus pedidos de oração em voz alta. A Bíblia diz que nós devemos colocar, tornar conhecidos diante de Deus dos homens as nossas necessidades. Vá lá participar do culto de oração conosco, tá bem? Se você não sabe onde tem uma igreja, procure uma igreja.com, encontre uma igreja.com e você vai encontrar o endereço de todas as igrejas adventistas e você vai poder encontrar lugar para você adorar. Que bom que você está aqui desde cedinho acompanhando o programa Encontro com a Vida. Alguns já estão aí no volante, estão pelo YouTube ouvindo, presta atenção no trânsito aí, tá bom? Mas ó, mantenha o ouvido atento aqui a palavra de Deus. Obrigado, pastor Arilto. Que mensagem de saúde, quantos ensinamentos a gente tem aprendido aqui através dessas aulas. Muito obrigado, pastor. E agora, nós estamos aqui com alguns pedidos de oração. Aí, na tela, você sabe onde encontrar os nossos canais e fazer os seus pedidos de oração. O chat está rolando aqui, muita gente mandando mensagens, fazendo pedidos. Nós agradecemos muito por sua audiência e porque você tem recomendado o programa Encontro com a Vida para os seus amigos. A Valentina Arrogante, por exemplo, está dizendo, bom dia, povo de Deus. Ó, bom dia pra nós aqui, né, pastor, e pra todos que estão ouvindo. Que Deus nos abençoe hoje e todos os dias, dando-nos mais e mais fé. Que bom. A fé em Deus, ela dá sentido e finalidade à nossa existência. A Elenita Cândido diz assim, bom dia, pastor. Ore por mim. Sim, Elenita, vamos orar. Marijo Amorim, bom dia. Peço oração por um amigo que precisa de uma obra de Deus na sua vida. Que ele tenha a paz de Deus e a sabedoria do Espírito Santo para resolver a sua vida. Assim como ele, Marijo, existe muitas pessoas que estão com suas vidas complicadas, né? Vamos orar para que elas encontrem uma solução para os seus anseios aí. A Fátima Calegari, a paz do nosso Deus, que Jesus Cristo abençoe a cada um aqui. Peço oração pela minha família e pela minha filha que tem problema de alopecia, doença autoimune. Que Deus ilumine em nome de Jesus Cristo. Eu clamo por misericórdia e desde agora já agradeço por esse milagre, por mim e por Deus ser tão tão bom para mim. O Fabrício Soares diz assim, bom dia, que Deus abençoe ricamente a todos. Peço oração por mim, por minha família. Meu carro quebrou, ai, 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 e não tenho como trabalhar. Posso perder o emprego e preciso do carro para trabalhar. Que Deus seja nosso refúgio e nos conforte em nossas dificuldades. Um dia abençoado para todos nós. Fabrício, Deus abençoe você, tá bom? Espero que você consiga consertar o seu carro, para que você possa trabalhar e sustentar a sua família. Obrigado aos que oram por nós aqui e sim, vamos orar, Fátima, Marijo e também Helenita, vamos orar aí por vocês, pela saúde de vocês também. Muitas pessoas estão mandando seus pedidos, a gente queria poder ler todos, mas a gente ficaria aqui o dia inteiro, não tem como, mas saiba que depois que termina o programa, a gente acessa e desde agora a gente vai orar por você também. Eu estou relendo o livro Caminha Cristo e hoje eu quero ler um tópico que diz assim, ó, outro elemento da oração perseverante é a fé. Acabamos de dizer que a fé em Deus dá sentido de finalidade a nossa existência. É necessário que aquele que se aproxima creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, Hebreus 11, 6. Disse Jesus aos seus discípulos, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco, Marcos 11, 24. Aceitaremos verdadeiramente essa oferta? A certeza é ampla e ilimitada. Aquele que prometeu é fiel, se não recebemos as coisas que pedimos e no tempo desejado é porque ainda não cremos que o Senhor ouve e responde as nossas orações. Há pessoas que dizem assim, ah, eu oro, mas eu acho que Deus não está me ouvindo. Ele ouve sim. A propósito, ele ouve com o seu ouvido, ele enxerga com os seus olhos, ele pensa com sua mente, ele fala com sua boca, porque afinal de contas nós somos moradas no Espírito Santo. Deus, Espírito Santo habita em nós e ele ouve você sim. A questão é que ele responde três maneiras, sim, não, e espera um pouco. Então tenha paciência, mas creia e Deus vai abençoar você. Pode curvar a sua fronte? Vamos orar neste momento? Querido Deus e Pai, que bom que o Senhor tem nos abençoado. Hoje já é quarta-feira, estamos no meio da semana e temos sentido que o Senhor tem cuidado de nós. Na segunda-feira, Senhor, uma avó pediu oração por uma criança que nasceu lá em São Paulo com uma doença rara. Ontem, uma mãe pediu pela conversão de dois filhos. Na segunda, alguém pediu oração lá da Alemanha. O Clodoaldo, lá do Rio, pediu pela construção da igreja. Há pessoas pedindo oração por trabalho, por saúde, por remédios, pela liberação judicial de remédios importantes. Hoje, um pai de família está pedindo oração porque ele precisa arrumar o seu carro. Por favor, Senhor, opera um milagre na vida dele. Ajuda o Senhor a conseguir consertar o seu carro para que ele possa trabalhar, sustentar a sua família. Por favor, coloca a sua mão sobre ele. Há mães aqui pedindo por saúde de filhos. Há filhos pedindo por saúde de pais. Há pais pedindo emprego para os filhos. Há filhos pedindo, Senhor, pela saúde da sua família. Por favor, Senhor, ouve a nossa oração. Tem criancinhas levantando agora para ir para a escola. Professores, professoras, gente que trabalha no dia a dia, se preparando. Que a tua bênção esteja com cada um deles e que eles possam receber o seu amor na vida deles hoje. Eu oro por todos estes e por este programa. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus amigos, estamos prontos aqui para começarmos o estudo do livro do Apocalipse. Todos os dias estamos estudando aqui no programa Encontra com a Vida, o Apocalipse. Lembrando que nas sextas-feiras nós estamos seguindo uma sequência lá da ilha de Anha Tomirim. E todas as sextas você acompanha as gravações do Apocalipse que nós fizemos nessa ilha aqui do nosso município de governador Celso Ramos aqui em Santa Catarina. Quero convidar você também para estudos presenciais do livro do Apocalipse. Isso mesmo. Todas as quartas e domingos eu estou em um auditório presencial. Hoje, por exemplo, quarta-feira, eu estarei no Colégio Adventista de Itajaí. Então, você que mora em Itajaí, região, todas as quartas eu estou no Colégio Adventista de Itajaí. Deixa eu dar o endereço para você aqui. O nosso escola fica na Rua Brusque, número 228, no centro de Itajaí. Anota aí. Rua Brusque, 228. Toda quarta, às 8 da noite, eu estou aí no Colégio Adventista para estudarmos o Apocalipse de forma presencial. Tá bem? Você pode se inscrever em nosso site encontrocomavida.tv. E nós, todos os domingos, eu estarei na Igreja Adventista Universitária, no bairro Carvoeira, aqui na ilha de Florianópolis. Nosso endereço? Avenida César Seara, 303. Avenida César Seara, 303. Todos os domingos, 8 da noite, e você é o meu convidado. Estamos estudando lá o livro do Apocalipse. E por falar no livro de Apocalipse, eu quero oferecer para você aqui dois livros que você pode comprar para enriquecer os seus conhecimentos no livro do Apocalipse. O primeiro é esse aqui, Revelação de Jesus Cristo, doutor Ranko Stefanovic. Esta é uma obra excelente sobre o livro do Apocalipse. Todos os capítulos são cobertos por esse comentário. E eu escrevi também um livro sobre o Apocalipse, você vai ter acesso a ele também, Apocalipse, a Batalha Final. Você pode escolher esses livros na nossa Novo Tempo Store, que é a nossa loja aqui em São José. Eu vou dar para você o WhatsApp da nossa loja. Lembrando que o frete é gratuito para todo o Brasil. O nosso WhatsApp é 4899973-1971. Ano do meu nascimento, né? Gravei fácil. 4899973-1971. Você pode escolher qualquer um desses livros, comprar, compra os dois logo para você ter aí uma base boa para estudar em casa, tá bem? Peça por esse WhatsApp, ou então você pode ligar para o telefone da nossa lojinha, da nossa loja aqui, da Novo Tempo Store, que é o 4832813062. Lembrando, o frete é grátis para todo o Brasil. Então, adquira mesmo essas belas obras e você vai se aprofundar no conhecimento do livro do Apocalipse. Por falar em aprofundar-se no conhecimento do Apocalipse, eu quero convidar você para nós hoje irmos para a terceira igreja do Apocalipse, a igreja de Pérgamo. Mas antes de começarmos o estudo, como a gente sempre faz aqui, a gente busca a bênção do Senhor para estudarmos a Bíblia. Vamos fazer uma oração? Ora comigo? Nosso Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, pela chance de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Queremos suplicar que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e que agora, ao estudarmos a Tua carta à Igreja de Pérgamo, possamos entender as lições espirituais que o Senhor deseja nos ensinar. Fica com cada amigo que nos assiste agora também. Que eles sintam a presença e a direção do Teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Está pronto aí? Já abriu a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2? Nós iremos ler do verso 12 em diante, onde falaremos da igreja de Pérgamo. Vimos aqui que o Apocalipse foi escrito por volta do ano 96, 97. João, o discípulo mais jovem dos 12, é o autor do Apocalipse. Ele estava preso na ilha de Pátimos e lá desta ilha ele recebeu uma visita do Senhor Jesus. E Jesus apareceu ali para dar-lhe as revelações do livro do Apocalipse. A terceira carta, que é escrita, ela é endereçada à Igreja de Pérgamo. E a palavra Pérgamo fala-nos a respeito de uma era de compromissos que a igreja estava assumindo. A cidade de Pérgamo ficava situada no espigão de uma elevada montanha. E aqui você tem uma foto das ruínas da cidade de Pérgamo, aonde estava lá nos dias de João essa cidade. No terceiro século antes de Cristo, era a capital do reino de Pérgamo. E era um centro também cultural. Essa cidade também é chamada de Pérgamo e daí você tem a palavra também pergaminho. Nós vamos ver que é ali na cidade que se originam os pergaminhos. Havia uma biblioteca nessa cidade e eles falam que essa biblioteca tinha lá cerca de 200 mil rolos. Olha que interessante, rolos, porque estamos falando justamente do pergaminho. E o pergaminho foi desenvolvido nessa cidade, pois Pitolomeu V, que era rei do Egito, havia proibido a exportação do papiro. E como proibiu-se a exportação, eles trabalharam então esses papiros, por isso haviam tantos documentos ali. Durante a época representada pela igreja de Pérgamo, quais eram os traços do cristianismo? Então, eu quero relembrar com você esse detalhe da profecia. Nos dias de João, você tinha sete igrejas que foram escolhidas, dentre outras, porque estas igrejas representariam as situações que a igreja cristã viveria ao longo de toda a era cristã. Já vimos que a igreja de Éfeso, ela representava ou cobria os anos 31 a 100, Esmirna de 100 a 313, e agora chegamos em Pérgamo, que começa em 313. Então, as condições vividas na igreja de Pérgamo, nos dias de João, elas representavam o estado da igreja durante a era cristã, especialmente dos anos 313 em diante. O que acontecia em Pérgamo que depois seria refletido na história da igreja? É o que nós vamos analisar agora. Então, venha comigo aqui para as informações dessa carta. Apocalipse 2, 12 em diante. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho contra ti, todavia, algumas coisas. Pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaam, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. Portanto, arrepende-te, se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Essa é a carta que foi endereçada à igreja de Pérgamo e que tem agora a sua aplicação aos nossos dias. Na carta é dito, aonde está o trono de Satanás. Interessante, não é? Em Pérgamo estava o trono de Satanás. O que isso significa? Quer dizer que Satanás tem um trono geográfico no nosso planeta? Bom, essa expressão na carta, ela pode fazer alusão ao tipo de idolatria e cultos falsos que na cidade aconteciam. Exemplo, em 29 a.C., antes do Apocalipse ter sido escrito, no caso, foi construído no centro da cidade um templo dedicado a Roma e a César Augusto. E você tem que lembrar, nessa altura do estudo, que os Césares de Roma, eles se consideravam verdadeiros deuses. Eles desejavam ser adorados como deuses. Então, o templo foi construído em homenagem a César Augusto. Mais tarde, foram erigidos outros templos para ganhar honra dos imperadores Trajano e Severo. E, além desses templos para o culto imperial, o povo de Pérgamo adorava outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísio, Asclépio. Ou seja, a expressão trono de Satanás, ela se refere à diversidade de templos pagãos que ali haviam onde a idolatria era praticada. Quando você olha para a lei de Deus, o primeiro mandamento da lei, Êxodo, capítulo 20, a partir do verso 3, Deus diz assim, não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento proíbe nós adorarmos qualquer outro Deus, se não Deus verdadeiro. Se bem que não existem outros deuses além do nosso, né? São pretensos homens ou forças que tendem a passar por Deus para receber a adoração. O segundo mandamento diz assim, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás nem lhes darás culto. Os dois primeiros mandamentos estão direcionando nossa mente para o Deus Criador. e ninguém merece nossa adoração a não ser Ele. Então, o fato de termos na cidade de Pérgamo templos construídos em homenagem aos imperadores, esses cultos em adoração aos deuses gregos e depois os deuses romanos, é por isso que essa cidade recebe o nome ou é dado a ela o título de Lá está o trono de Satanás. Porque através dessas entidades, dessas pessoas, o diabo estava sendo adorado. Então, quando você desvia a sua adoração do Deus Criador dos céus e da terra para qualquer outra coisa, você está finalmente adorando ou se rendendo ao poder do mal. Porque na realidade só existem dois poderes hoje que lutam pela adoração do ser humano. Deus e o diabo. Se você não adora a Deus, adora o diabo. Agora, o diabo não vai aparecer para você como ele é e dizer assim, me adora. Ele não faz isso. Sabe o que ele faz? Ele cria personagens, cria histórias, cria entidades, sistemas para que através destes você o adore. Então, quando você reverencia qualquer coisa que não Deus, você está cometendo o pecado da idolatria, tão severamente condenado no primeiro e no segundo mandamento. Aí, eu te pergunto, você que está me assistindo e pensa assim, mas eu venero imagens. Eu adoro o santo tal, o santo tal. Eu tenho orado para esse santo, para aquela santa. Eu tenho orado para outra pessoa que não é Deus. Ah, meu querido. Então, o recado de Deus é para você hoje. Você pode estar incorrendo no mesmo pecado que caiu a cidade de Pérgamo. Em toda a sua sinceridade religiosa, você pode estar trilhando caminhos que Deus não quer que você trilhe. E quem sabe hoje é o dia de você tomar na sua vida a decisão de abandonar completamente esses falsos ídolos e adorar somente o Deus verdadeiro. O trono de Satanás é representado por essa quantidade de deuses que ali eram adorados. A despeito de toda a idolatria que era testemunhada nessa cidade, contudo, mesmo havendo tanta idolatria na cidade, você tem ainda as pessoas que mantinham sua fidelidade. E a igreja mereceu também elogios. Jesus diz para a igreja de Pérgamo, conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Mesmo em meio à idolatria, havia ainda um povo fiel e leal ao Senhor. Jesus expressa então seu contentamento que a despeito do ambiente ímpio que a igreja vivia, ela não negou sua fé. Havia pessoas sinceras. Tens aí, todavia, os que sustentam a doutrina de Balaão, sustentam a doutrina dos nicolaitas. Então há um chamado aqui ao arrependimento. Você vai se lembrar que Balaão é um profeta do Antigo Testamento que usou da sua influência para enganar o povo de Deus, ou pelo menos tentou. Já os nicolaitas eram aqueles que levavam o povo a menosprezar a lei de Deus. Interessante que já havia aparecido em uma outra carta, a carta de Esmirna, a observação contra os nicolaitas. Você tem aqui Antipas, é mencionado aqui por nome, e embora Antipas merecesse elogios, os outros crentes em Pérgamos não podiam ser exaltados. Balaão é apresentado como metáfora do histórico Balaão e seus conselhos a Balaque, e já os nicolaitas eram notados por suas práticas pecaminosas e abandonam a lei de Deus. Você vai se lembrar que esses nicolaitas, eles ensinavam que o adutério não era pecado, e ensinavam também a menosprezar a lei de Deus. Você percebe que esses movimentos contra Deus não são novos? Desde os primórdios da história da igreja cristã, você já tem várias pessoas com sérios problemas, negando a divindade de Deus, rejeitando os seus mandamentos e por aí vai. Agora o que mais podemos aprender com essa carta de Pérgamo? Em Pérgamo eram promovidos banquetes sociais que eram realizados em templos pagãos, e se envolvia muita orgia. E é por isso que esse tipo de religião era tão atrativo, né? E aí você tem o que perturbou Jesus em Pérgamo foi uma espécie de cristianismo pervertida, justamente quando se buscava fazer a sua própria vontade, os prazeres da carne e não aquilo que Deus orientava. Pérgamo representa, então, o quarto e quinto século e a primeira metade do sexto século. Nós vamos sair do ano 313, período do Império Romano e da chegada de Constantino, e vamos até os meados do sexto século. Nesse período, Satanás procurou corromper o cristianismo através de compromissos com o Estado. E é claro, quando falamos desses compromissos, o primeiro nome que salta aos nossos olhos é o nome do Imperador Romano, Constantino. Você sabe que Constantino, ele foi o primeiro Imperador na história a aceitar o cristianismo. Hoje sabemos que nominal, pelo menos, né? Porque a intenção de Constantino era política. Ele queria a unificação do Império, queria juntar cristãos e pagãos, por isso ele acaba se convertendo ao cristianismo. Então, nessa época, o paganismo foi introduzido fortemente na igreja cristã. Porque quando Constantino oficializa o cristianismo como religião oficial do Império, ele traz para dentro do cristianismo as práticas do paganismo. Ou seja, as pessoas eram ditas cristãs, mas mantinham os seus costumes pagãos de outrora. Você percebe alguma coisa similar em nossos dias? Não é bem isso que hoje acontece? Algumas pessoas querem viver uma religião fora dos padrões religiosos. Existem pessoas que querem ser cristãos, mas não querem seguir o que a palavra de Deus ensina. Elas estão tentando desassociar a experiência da salvação da vida prática, do estilo de vida, do dia a dia. Então, eu aceito a Cristo em meu coração, mas ele não interfere na minha vida, nos meus negócios, na minha forma de ser. Você percebe que esse engano é antigo? Desde o tempo de Pérgamo, já havia o diabo seduzido as pessoas com esse tipo de engano. Deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Não existe cristianismo fora dos padrões bíblicos. Não existe cristianismo praticado dentro de uma igreja, e fora da igreja você segue a sua vida do jeito que você quer. Não existe isso. Sabe por quê? Porque aquele que aceita a Cristo como salvador pessoal, e quer ser um cristão, ele agora perde a sua vontade pela vontade de Cristo. Ele busca agora, em primeiro lugar, o reino dos céus. E em tudo na sua vida, ele sempre vai perguntar, qual é o assim diz o Senhor? o que a palavra diz? O que ele vai estudar? O que ele vai praticar? O que ele vai comer? O que ele vai beber? A forma como ele vai viver? os relacionamentos que ele vai ter? O que a Bíblia diz? É assim que passa a ser a vida de um cristão. Não um tipo falso de cristianismo que hoje se apresenta, onde você declara que você entregou sua vida a Jesus, mas você continua nas mesmas práticas de outrora. Não podemos desassociar a experiência da salvação da experiência da santificação. O estilo de vida, ele é incorporado, ele faz parte da verdadeira religião. Mas em Pérgamo, esse já era um problema. As pessoas queriam praticar aquilo que praticavam no paganismo. Assim, os cristãos abandonaram a verdade do Senhor, o único verdadeiro soberano. E tanta influência das falsas doutrinas que a igreja teve, que foi um impacto negativo, poluindo a congregação com doutrinas falsas que incentivavam os irmãos a praticarem a idolatria e a imoralidade. Exatamente. Os membros da igreja se tornaram pessoas idólatras e imorais. Quer alguns exemplos? Vou dar para você. Esse período de Pérgamo, ele vai do ano 313 a 538. O que aconteceu no ano 313? Você tem aí o Edito de Tolerância de Milão. Esse Edito foi assinado concedendo paz aos cristãos. As perseguições ali cessaram. Mas enquanto a igreja foi perseguida até o ano 313, especialmente do ano 303 a 313, que foram dez anos de severas perseguições movidas pelos imperadores Diocleciano e Galério, a igreja prosperou. A igreja tinha pessoas fiéis, leais, que estavam dispostas a perder a vida por amor ao Senhor Jesus. Mas quando a igreja deixou de ser perseguida e foi estatizada, oficializada, a fé arrefeceu. Esse cavalo preto que aqui aparece é porque na abertura dos selos do Apocalipse, assunto que nós ainda veremos, lá vai aparecer um cavalo preto. E esse cavalo preto fala da corrupção que se instaurou dentro da igreja. Então foi um período de trevas espirituais que durou até o ano 538. A palavra pérgamo, na sua etimologia, significa casamento. Interessante, porque então a palavra pérgamo, casamento, representa agora uma aliança entre paganismo e cristianismo. E as pessoas aderirem ao paganismo para escapar das perseguições. Como eu já disse em outro momento para vocês aqui, quando a igreja deixou as arenas, os calabouços, quando a perseguição diminuiu e a igreja conquistou uma posição junto ao trono que governava o mundo, ela arrefeceu de sua fé. E sabe quais foram os resultados? Os resultados foram que a fé foi diminuindo, que a palavra de Deus foi perdendo o seu lugar, a sua relevância. E as pessoas confundiam cristianismo com paganismo. E a idolatria e a imoralidade encontraram uma porta aberta na cidade onde estava o trono de Satanás. Pérgamo. Queridos amigos, que advertência para nós é essa história? Constantino, esse imperador romano, ele iniciou uma série de reformas administrativas, militares e religiosas, que incluíam a mudança do dia de guarda do sábado para o domingo. E com a ajuda do bispo Eusébio de Nicomédia, todos os rituais, simbologias e tudo que rodeava a monarquia a partir de então, deveriam enfatizar a sua origem divina. É ele, Constantino, o imperador responsável por promulgar o primeiro decreto dominical da história. O primeiro decreto que vai tentar dizer que o domingo é o dia santo. Interessante que a Bíblia, em mais de 100 textos, fala da santidade do sábado. Aí no dia 7 de março de 321, Constantino baixou um decreto dizendo que no venerável dia do sol, todos deveriam fechar seus comércios, o trabalho no campo cessar, para que todos descansassem no venerável dia do sol. Sunday. O domingo. E foi assim que o paganismo foi se insinuando dentro do cristianismo. E hoje, quando você olha para a maioria, quase que 100% das religiões, elas acreditam que o domingo é o primeiro dia da semana. É isso que você ouviu. Quando nós hoje olhamos para quase que 100% das religiões, elas acreditam piamente que o domingo é o dia santo. É o dia de se adorar a Deus, não mais o sábado. Sabe onde está a base para estas coisas? Aqui, ó. Constantino. Deixa eu falar uma coisa muito séria com você. Você quer ser um cristão bíblico? Você quer seguir o que Deus declara em sua palavra e não vozes humanas, não tradições religiosas, não pensamentos humanos? Então, meu querido irmão, minha irmã, fica com a palavra. E a palavra diz que o dia santo do Senhor é o sábado e não domingo. O primeiro decreto dominical da história foi promulgado por Constantino no dia 7 de março de 321. Quem sabe esse foi a gênese de um grande movimento de rebelião contra a lei de Deus, que teve grande êxito. E hoje, as igrejas estão adorando no domingo, sem se importar com o quarto mandamento da lei de Deus, lá de Êxodo 28 a 11, que prescreve a santidade do sábado. A pergunta que eu faço para você agora é o que você vai fazer com essa verdade? Pérgamo, a cidade onde estava o trono de Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus foi sendo deixada de lado e o paganismo inundou o cristianismo. Outras heresias, além da guarda do sábado, ou melhor, da troca, né, do sábado para o domingo, foram a veneração aos anjos e aos santos mortos, em 375, a instruição do culto à Maria, no concílio de Éfeso, em 431, em 533, o imperador Justiniano eleva o bispo de Roma ao cargo de chefe de todas as igrejas, o edito de Justiniano, e em 538 começa, então, a supremacia papal, com a expulsão da última tribo resistente ao papado, os Ostrogodos. Então, em fevereiro de 538, começa o domínio papal, o que nós vamos chamar na história de a supremacia dos papas. Então, o período de Pérgamo começa com o edito de tolerância de Milão, dando liberdade aos cristãos, e termina com o Papa sendo declarado agora, o cabeça de todas as igrejas, e a expulsão da última tribo antagônica ao papado, em 538. Agora começa o domínio papal, que, segundo a profecia, duraria 1260 anos. A escritora norte-americana Ellen G. White, no livro Grande Conflito, página 42, ela escreveu, A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem, ou modificassem alguns característicos de sua fé, ou se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja, a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. Que palavras assertivas! Lentamente Satanás estava se insinuando dentro da igreja, fazendo com que os dogmas e tradições do paganismo tomassem lugar da palavra, da Bíblia. e a igreja mergulhou num período de longas trevas espirituais. Por quê? Porque se afastou desse livro. É isso que acontece quando a gente afasta desse livro. Quando você troca esse livro por outros livros, quando você troca esse livro por outros pensamentos, por dogmas, por tradições, a igreja arrefece em sua fé. A igreja se apostata. Porque a única forma de mantermos nossa igreja na linha certa, na direção certa, é não nos apartando da palavra. e como bem ensinou Lutero, a escritura, e só ela, só a escritura, só a escritura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que existe algo de pérgamo na sua vida, na sua igreja, na sua religião, que precisa ser mudado? Será que nós estamos precisando de mudanças? Pois então vem o conselho de Deus. E a promessa aparece aqui no verso 17. Aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, com um novo nome. Sim, para aqueles que forem fiéis, eles receberão uma pedrinha branca, e nessa pedrinha branca, um novo nome que ninguém sabe, exceto aquele que a recebe. Deus está prometendo para mim e para você um novo nome. Que nome será esse? Ninguém saberá, exceto você, quando receber a sua pedra. E agora, com o seu novo nome, você vai poder se apresentar às outras pessoas. Eu imagino que esse nome novo, ele carrega, em essência, a nossa experiência aqui na Terra. Qual é o novo nome que Deus está preparando para você? Em Maria? Eu não sei, mas ele já sabe. Em Paulo? Ele já sabe. Em Ana? Ele já sabe. Ele sabe qual será o seu novo nome. E sabe qual será? O nome que fale da sua história, que fale da sua experiência, das lutas, das dificuldades que você enfrentou. Mas agarrados ao Senhor Jesus, nós seremos vitoriosos. Então, meu querido, acredite nas promessas do Senhor, confia nele, e ele vai nos dar a vitória. Sim, meu querido amigo, minha querida amiga, hoje é tempo de nos entregarmos completamente nas mãos do Senhor. Nos libertarmos de ritos e tradições que caminham longe da palavra, ficarmos exclusivamente com as Escrituras, e permitimos que a obra de Deus seja feita em nossa vida. Se você tem um desejo hoje de se colocar nas mãos do Senhor, e suplicar a bênção dele sobre a sua vida, se você deseja se libertar de tudo aquilo que afasta você de Jesus, eu quero orar por você. Pai querido, que advertência solene nós recebemos hoje através da carta à igreja de Pérgamo, uma cidade que foi completamente dominada pela idolatria e pela imoralidade. Nesse período, a igreja cristã foi paganizada, e muitas verdades da palavra de Deus foram abandonadas por tradições humanas. Nós queremos, Pai, nos libertar dessas coisas. Nós queremos ser purificados pela Tua palavra. Nós queremos ser santificados pela Tua palavra. E nós queremos estar prontos para a Tua volta. Por isso, Pai, nos ajuda em nossas mudanças. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.